Sinto-se a dor de velha catraia De moça, moça, mulher, filha de três irmãos Poema sagrado sem cor Para que o céu não caia Nas minhas mãos Nas minhas mãos Sei que não traçai Fez pontos nessa bicentriz Há cicatriz entre a morte E a sorte Vem, amor Peço, por favor Levanta a minha porta a condizer Para desfazer Tudo o que eu não sou Convido alguém a saborear O teu ar de bastador Servi-la para quem quer comer E o ar de beber A dor O sonho acabou Ao adormecer A negra o pôr do sol Neste amanhecer Mas eu sobrevivi A tua corte e para três Foi, foi por um tris Foi por um tris Boa sorte Arrombar a queixa forte De bem, amor Peço, por favor Levanta a minha porta a condizer Para desfazer Para desfazer Tudo o que eu não sou Convido alguém a saborear O teu ar de bastador Servi-la para quem quer comer E o ar de beber Arrombar Vem, amor Peço, por favor Bata a minha porta A condizer Para desfazer Tudo o que eu não sou Convido alguém a saborear O teu ar de bastador Servi-la para quem quer comer E o ar de beber A dor Servi-la para quem quer comer 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 E dar de ver a dor A dor A dor